Música Crentimento inexplicável, estar num estágio grande desse jeito aqui, com história, né? E eu tô muito feliz por esse momento e motivado pra entrar logo em campo e fazer o melhor que eu sei. Música Já tinha vindo como rival pro outro clube, mas agora vindo com o manto sagrado aqui, tá sendo sensação incrível. Espero logo chegar e demonstrar todo o empenho que o clube teve pra mim trazer, todo o valor que depositaram em mim. Eu também tenho até uma história, porque quando eu era criança, eu mais ou menos ali com 7, 8 anos, acabei tendo um sonho uma vez, que meu pai me lembrou ontem, chega até e dá um pouco de arrepio, que eu sonhei que eu subia o beira-rio com uma bolinha assim na mão, entendeu? E aí ontem ele me ligou e ele falou, pô filho, você vê como são as coisas de Deus e tal. Então quando chegou a proposta eu nem pensei duas vezes em estar aqui. Música Música Música